Esta empresária, que por medo não quis mostrar o rosto, disse que havia estacionado o carro para ir a um shopping em contagem, quando teve o veículo tomado de assalto. O meu telefone tocou. Fui atender, era uma amiga, eu estava cumprimentando ela quando fui abordada por esses dois. Um abriu a porta de um lado, o outro do meu lado, com a arma em punho e pediram primeiro me passar para o banco de trás. Eu peguei e pedi para me deixassem ali. Aí o que estava no carona pediu para deixar eu ali. E aí então eles deixaram eu sair e arrancaram o carro. Momentos depois dela ter acionado a polícia, os militares conseguiram abordar o veículo que já estava em Betim. O Fiat Prata foi recuperado. Houve tiros durante a perseguição aos bandidos. No momento em que eles perceberam que era viatura e desembarcaram já, vendo que os polícias militares iam abordar eles, desceram os dois, né? Desceram os dois. Um apontou a arma para o militar que revidou, né? Foi alvejado, infelizmente. E o outro conseguiu jogar uma arma no meio do mato, não sendo possível localizá-la. Mas foi feita a prisão dos dois. Por causa do PM ter baleado um dos assaltantes, a corrigidoria da polícia militar foi acionada. O criminoso ferido foi trazido para o Aiteresópolis, em Betim. Michael Douglas Lacerda da Silva, de 18 anos, tem passagens pela polícia por roubo e tráfico. Além de estar envolvido na morte de um policial militar em março do ano passado, no bairro Castelo. O comparsa dele é um adolescente de 16 anos. Com a dupla, a PM apreendeu uma porção de maconha, munição e esta pistola 9mm de fabricação alemã. É a primeira vez que eu faço uma apreensão de uma arma dessa espécie, né? Alemã, na época do Hitler ainda, é uma arma muito antiga.